Olá, este é o Ishan Nawasti, e ele vai tão mal na escola que repetiu a terceira série. Mas isso não é porque ele fica subindo em árvores e brincando o dia todo. Na verdade, o menino não tem amigos. Só no futuro, Ishan e seus pais descobrirão por que todos esses problemas acontecem com ele. E isso acontecerá nas circunstâncias mais inesperadas. É assim que é um típico dia escolar na vida do Ishan. Ele recebe os resultados das provas e vê que tirou as piores notas de toda a turma. Todos os professores e educadores gritam com ele, já os colegas de classe o ignoram. Afinal, o Ishan se comporta de maneira estranha. Apesar de tudo isso, o Ishan continua sendo uma criança alegre, que se diverte ao ver os cães da vizinhança e brinca bastante com eles na rua. Tanto que ele acaba esquecendo completamente que as provas escolares não podem ser usadas como brinquedo. Na verdade, ele vive esquecendo de tudo. De lavar as mãos antes de comer, de fechar a torneira, de dar as provas para os pais assinarem. Já o irmão do menino, o Johan, é totalmente oposto. Ele é o melhor em todas as matérias. Um verdadeiro orgulho para seus pais. Poderíamos pensar que ele não gosta do Ishan, mas não é nada disso. O irmão parece ser o único que não briga com o menino. Um dia, esquecendo-se completamente que precisa fazer as lições de casa, o Ishan corre para a rua ao ouvir os latidos dos cachorros da vizinhança. Enquanto ele brinca com eles, uns meninos que moram por perto estão brincando com uma bola. Ela cai não muito longe do Ishan e os garotos pedem para ele jogar a bola de volta. Só que o Ishan erra. Isso irrita muito o líder do grupo, e ele ordena que o menino traga imediatamente a bola de volta. O Ishan não sabe como reagir à agressão e simplesmente fica em silêncio, o que irrita ainda mais o valentão. Começa uma briga entre eles, da qual o Ishan mal consegue escapar. Ele volta para casa chorando, cheio de roxos e machucados, e com uma pipa que pegou por acaso. Mas os problemas já estão esperando pelo menino, antes mesmo dele chegar em casa. Ainda no corredor, ele ouve uma vizinha reclamando com a mãe dele que ele quebrou todas as flores dela. Essa vizinha é a mãe do valentão que brigou com o Ishan. O menino está mentindo descaradamente na frente dos pais, dizendo que foi o Ishan que bateu nele. Os dois quase começam a brigar mais uma vez. Então, os pais do menino resolvem que é hora de ir embora. O pai dá uma bronca no filho. Ele diz que todo mundo reclama do Ishan todos os dias e ameaça mandar o filho para um internato se ele não melhorar. A mãe do Ishan, ao contrário, fica com pena de seu filho. Ela lava suas feridas e o acalma. Na manhã seguinte, o pai do Ishan vai para uma viagem de negócios de alguns dias. A mãe do menino põe a mesa duas vezes, manda o marido para o trabalho e o filho mais velho para a escola. Só então ela se lembra do filho mais novo. Ele, enquanto isso, está dormindo profundamente em sua cama. Para preparar a criança para a escola, a mãe precisa tirá-lo do mundo da imaginação. Isso acontece todos os dias. Na escola, o Ishan enfrenta novos desafios. Enquanto todos escutam a professora, o menino fica olhando pela janela fascinado e pensando em outras coisas. Quando a professora o chama e pede para ele ler a frase, ele não consegue. O Ishan diz que as letras no livro estão dançando na frente dele e todos o zoam. A professora simplesmente não acredita nele e grita, mas até para isso o Ishan tem sua própria reação inusitada. O Ishan é expulso da sala. Na aula seguinte, ele percebe que não fez o dever de casa de matemática e não deu as provas para os pais assinarem. Chateado, o menino não encontra uma solução melhor que fugir para a cidade. Lá, ele observa os comerciantes, os pintores de prédios, os pedreiros e os simples pedestres, enquanto curte a solidão e a tranquilidade. Em casa, o Ishan passa todo o seu tempo livre desenhando e quando chega a hora da correção do dever de casa, ele só ouve broncas da mãe. Ela não entende como ele consegue escrever errado todas as palavras e não tem dúvidas de que o filho repetirá o ano mais uma vez. No meio da noite, o Ishan acorda o irmão e conta que fugiu da escola durante o dia. O mais velho fica chocado, começa a brigar com ele, dizendo que é muito perigoso andar sozinho, pois ele pode ser atropelado por um carro ou alguém pode sequestrá-lo, mas o que está feito está feito. E agora, o Ishan tem um pedido para seu irmão. A princípio, o Ishan se recusa, mas acaba não conseguindo negar a ajuda ao irmãozinho. Ele escreve uma explicação com uma caligrafia tão bonita que, na escola, a professora do Ishan nem se dá conta da mentira. Logo em seguida, ela distribui provas de matemática para toda a turma. O resultado afetará a nota de todo o semestre. Mas, em vez de se esforçar como o resto das crianças, o Ishan imagina uma aventura espacial em sua cabeça e resolve só um problema. E, para piorar, resolve errado. O pai do Ishan volta da viagem de negócios. O filho fica feliz com a chegada do pai, mas sua alegria não dura muito. O Sr. Avast encontra algo muito interessante no chão. A mentira é descoberta. Com os gritos do pai, o Ishan revela toda a verdade. Diz que foi passear pela cidade sozinho em vez de ficar na sala de aula. Mas as más notícias para os pais, já chateados, não param por aí. Alguns dias depois, eles vão conversar com a diretora e os professores do Ishan falam sobre as notas terríveis do menino. Ele não fez nenhum progresso desde o ano anterior e continua cometendo os mesmos erros. Além disso, os pais descobrem que o Ishan não levou as provas para eles assinarem. A diretora resolve falar e dá a entender que, se as coisas continuarem assim, o menino não poderá continuar na escola. É melhor enviá-lo para uma instituição especializada. O pai não quer nem saber do conselho de mandar o Ishan para um instituto para crianças com necessidades especiais. Portanto, na mesma noite, ele liga para um amigo e toma as providências para transferir o filho para um internato para meninos. A esposa tenta dissuadi-lo, afinal, o filho nunca ficou longe da família. Além disso, mandá-lo para outra escola no meio do ano letivo será um estresse enorme. Mas o pai se mantém firme e não deixa abalar nem mesmo pela choradeira do seu filho mais novo. Nas semanas seguintes, o Ishan sofre com pesadelos e fica tentando convencer a sua mãe a não mandá-lo para o internato. Ela parece que está quase sendo convencida pelo filho, mas ele novamente se mete em problemas. Ele joga uma bombinha no vizinho valentão. Algum tempo se passa e ele finalmente é levado para um enorme prédio educacional, onde a obediência e a organização são exigidas dos alunos. O Ishan começa uma nova vida, na qual continua tão solitário quanto era na antiga. O menininho vive chorando e não consegue entender por que seus pais o abandonaram. Enquanto isso, em casa, sua mãe também sofre. Ela encontra desenhos do filho, no qual ele se retratou longe do resto da família e fica preocupada se eles fizeram a escolha certa. No internato, o Ishan é ainda mais repreendido do que era na escola anterior. Agora, ele leva bronca não só por ir mal nos estudos, mas também por não saber amarrar a própria gravata. Em classe, o menino é colocado para sentar ao lado do Rajan, o melhor aluno da turma. Ele tenta animar o Ishan e diz ao novo amigo que, para algumas crianças, aquela escola não é um castigo e que também há coisas boas ali. Mas é difícil encontrar coisas boas quando todos ao seu redor gritam com você, quando as crianças riem de você e quando o professor de arte bate nos dedos dos alunos com uma régua se os resultados são ruins. Portanto, o Ishan só se fecha ainda mais. Quando seus pais vêm visitá-lo, ele corre para a quadra e se recusa a falar com eles. Ele não fica feliz nem com o conjunto de aquarelas que Johan lhe dá. O menino não quer mais ir às aulas, especialmente às aulas de desenho. Mas o ex-professor malvado foi enviado para a Nova Zelândia e um novo professor o substituirá. O Rajan acompanha alegremente o Ishan para a aula, sem nem suspeitar que uma surpresa espera por eles. O novo professor não é nada parecido com os outros. Ele chega na aula com uma flauta e com uma roupa de artista circense. Ele canta músicas com os meninos e os deixa desenhar o que vier na cabeça deles. Mas o Ishan não só não olha para a divertida apresentação, como também se recusa a desenhar. No dia seguinte, o professor de arte se aproxima do Rajan e pergunta para ele por que o seu colega de mesa é tão quieto. O garotinho explica que o Ishan só quer voltar para casa, que ele é novo ali. O Han fica surpreso, onde já se viu transferir uma criança para uma nova escola no meio do ano letivo. Mas o Rajan explica que seu amigo simplesmente não sabe ler nem escrever, então ele foi basicamente expulso da escola anterior. O Han corre para a sala dos professores, para olhar os cadernos do Ishan e não consegue acreditar em seus olhos. O menino escreve a mesma palavra de três maneiras diferentes. Mais tarde, o Han vai para o trabalho, dessa vez em uma escola especializada na qual trabalha a maior parte do tempo. Lá, ele compartilha com uma colega de profissão que conheceu um menino no internato que se parece com ele. Com lágrimas nos olhos, o Han diz que o menino não diz uma palavra e parece implorar por ajuda com os olhos. Sem pensar duas vezes, o Han decide ir até os pais do Ishan para conversar sobre tudo com eles. Lá, ele vê muitos desenhos e pergunta quem os desenhou. Quando a mãe do Ishan diz que eles são do seu filho mais novo, o professor não consegue acreditar no que está ouvindo. Afinal, o menino não desenhou nada em sua aula. O Han pergunta aos pais do Ishan porque eles o mandaram para tão longe. O pai começa a reclamar que não tinham outra escolha, que o filho é travesso e preguiçoso e que, caso contrário, ele repetiria a terceira série outra vez. Mas o Han não concorda com nada disso. Ele acredita que todos os problemas são sintomas e não uma causa. O professor explica que há um padrão nos erros que o menino comete. Ele simplesmente confunde letras parecidas. Ele tem dislexia. No entanto, o pai do Ishan não está convencido com essa resposta. Ele tem certeza de que isso são apenas desculpas. Então, o Han pede ao Sr. Avast para ele ler um texto em chinês em uma caixa. Quando ele diz que não consegue, o professor o repreende. O Han diz que é justamente por causa da dislexia que o Ishan tem dificuldade não só para ler e escrever, mas também para realizar pequenas tarefas cotidianas, como dar um nó numa gravata ou amarrar um tênis. É difícil imaginar como ele se sente, ainda mais considerando que ninguém dá apoio ao menino. Talvez seja por isso que ele parou de pintar, diz o Han. Mas o Sr. Avast não está preocupado com a pintura. Ele só quer que seu filho seja bem-sucedido e normal. Mas quando o Han diz que todas as crianças são diferentes e que o Ishan tem um dom especial, o pai fica sem saber o que falar. No dia seguinte, o Han traz para a aula um livro ilustrado que o Ishan fez e o mostra discretamente para o menino. Logo depois, ele começa a aula com uma história sobre uma criança que não sabia ler nem escrever. Mas apesar de que todos ao seu redor o ridicularizavam, ele cresceu e se tornou uma pessoa incrível. Sobre quem era a história? Albert Einstein O Han começa a contar às crianças muitas histórias sobre pessoas famosas que não se davam bem com as letras na infância. Leonardo da Vinci, Walt Disney, Pablo Picasso, Agatha Christie. O professor explica que, através dessas histórias, ele queria mostrar às crianças que algumas pessoas veem o mundo de uma forma completamente diferente e que não há nada de errado nisso. Só porque ninguém entende você, não significa que você não serve para nada. Depois disso, o Han diz às crianças que a lição do dia será ao ar livre. Mas antes de sair da sala, ele chama o Ishan. Ele diz para o menino que esqueceu de mencionar o nome de uma pessoa disléxica. Embora ela não seja tão famosa, se trata dele mesmo. Ele tinha os mesmos problemas para ler e escrever, quando era criança, e seu pai o considerava um idiota. Mas ele cresceu e aprendeu tudo. Pelo visto, o gentil professor inspirou o Ishan. Na aula, ele faz uma bela jangada que flutua na lagoa e impressiona todos os colegas. O Han vai até o diretor do internato e diz que quer discutir o progresso do Ishan. O diretor vai logo achando que o professor veio reclamar, como todo mundo. Ele diz até que já está pensando em expulsar o menino, mas o Han o interrompe. Ele acredita que a inteligência da criança, na verdade, está acima da média e que ele só tem algumas dificuldades com escrita. O professor de arte propõe ao diretor o seguinte plano. Ele gostaria de dar aulas de escrita, leitura e matemática para o garoto algumas horas por semana. Ele pede que os outros professores façam as provas do menino de forma oral. O diretor duvida que o plano dará certo, mas o Han lhe mostra os desenhos do Ishan e o convence a dar uma segunda chance ao talentoso menino. O Han e o Ishan começam as aulas particulares. Eles estudam as letras e os números com a ajuda de tintas, areia e massinha de modelar. O menino começa a mostrar progresso rapidamente. Ele passa não só a ler frases inteiras, mas também a escrever sem erros. Ele aprende até a trocar de roupa, amarrar os cadarços e pentear o cabelo sozinho. Alguns meses depois, o Han anuncia um concurso de arte na escola, no qual todos podem participar. Centenas de alunos, professores do internato e até a professora de desenho do próprio Han participam. Fica faltando somente o Ishan, que está desaparecido. O professor fica nervoso e o Rajan fala para ele que seu amigo saiu da escola antes do dia amanhecer. Quando o Han já desistiu de esperar pelo seu querido aluno, o Ishan finalmente chega ao anfiteatro. Ele se senta longe de todos, pega as tintas que seu irmão lhe deu e começa a desenhar tudo o que ele foi admirar antes que todo o campus acordasse. O resultado é uma pintura impressionante, que deixa o professor literalmente sem palavras. O professor também estava desenhando algo especial todo esse tempo. Começa a divulgação dos resultados. O diretor fala que a senhora Lajmi, a jurada convidada da competição, ficou na dúvida entre dois trabalhos até o último momento. Ela teve que escolher entre os desenhos do professor e de seu aluno, mas depois de muito pensar, ela tomou a decisão e deu a vitória ao Ishan Avast. O público aplaude fervorosamente, as crianças e os professores batem palma para o jovem artista, mas ele se escondeu no meio da multidão, envergonhado com a atenção de todos. Olhando para baixo, o Ishan cria coragem e sobe ao palco, onde recebe um prêmio das mãos do professor Han e depois abraça seu mentor em lágrimas. O semestre termina e todos vão para casa. Os pais do Ishan chegam ao internato e se encontram com o diretor, que lhes mostra a nova edição do anuário escolar, com o desenho do seu filho na capa e o retrato dele no verso. Todos admiram o Ishan, tanto os estudantes quanto os adultos que antes achavam que o menino não tinha esperança. O menino se despede do professor até o próximo ano letivo e, feliz, volta para casa para as férias. E você, já enfrentou dificuldades na escola? Conte sua história nos comentários. Vai saber, pode ser que ela dê esperanças a alguém. E se inscreva no nosso canal se quiser assistir ainda mais histórias boas e legais do mundo do cinema. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.